Dois anos de Open Finance. Quer entender melhor o que significa esse sistema financeiro aberto? Confira agora! Dois anos, Bruna. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar o pessoal que está assistindo a gente o que é Open Finance, a ideia do sistema financeiro aberto, possibilidade dos clientes de produtos e serviços financeiros compartilharem seus dados, autorizarem o compartilhamento dos seus dados entre diferentes instituições financeiras. Muita coisa a gente já produziu aqui no canal, nosso editor vai pipocar isso na sua tela aí para você ver que opções a gente já produziu sobre Open Finance, sobre Open Banking dentro aqui do nosso canal e do nosso cashless. Mas já aproveitando o que você veio até aqui, vamos tentar dar uma volta aqui um pouquinho e tentar explicar um pouquinho qual é o tipo de problema que ele está querendo resolver. Normalmente, as instituições não enxergam o relacionamento que os clientes têm com a sua instituição domicílio, com o banco onde as pessoas movimentam todas as suas operações, as suas operações de depósito, de crédito, pagamentos. Então fica difícil dela te oferecer novos produtos, tipos diferentes, personalizados de serviços e produtos financeiros. O Open Banking faz com que isso mude, que essas outras instituições tenham acesso a esses dados, a essas informações, e eles possam sim personalizar, te ofertar novos produtos, ofertar coisas que são mais personalizadas, são mais direcionadas para o teu tipo de demanda. Obviamente isso, a gente já falou uma vez, com o consentimento do correntista, com o consentimento do usuário. E por que eu falo maior Open Banking e eu falo maior Open Finance? Primeiro que Open Finance é a ampliação do Open Banking. A ideia, inclusive, de você mudar o nome é mostrar que ele tem mais abrangência, que ele não inclui só informações sobre produtos e serviços financeiros que são mais tradicionais, a gente está falando aqui dos depósitos, está falando dos pagamentos, as operações de crédito, mas você ir também para outros tipos de operações financeiras, e não financeiras, mas próximos delas, como, por exemplo, seguros, previdência, investimentos e por aí vai. Então, a ideia do Open Finance é ir para um caminho bem mais amplo, onde você pode trocar informações, compartilhar informações para diversas instituições financeiras sobre todas as suas movimentações de serviços financeiros e próximos de financeiros. Já temos algumas etapas, o Open Finance, na verdade, começou com várias instituições que são participantes que disponibilizaram informações padronizadas sobre os canais de atendimento e os produtos e serviços bancários que eles oferecem. Então, nesse primeiro momento, era uma parte mais tradicional, como eu falei, mais tarde, outros tipos de informações sobre esses dados, informações sobre as características dos produtos se diversificaram, então você foi para câmbio, seguros, previdência, como eu falei. Agora, as pessoas e empresas já conseguem compartilhar os dados cadastrais, todas as informações sobre transações que foram feitas para que essa outra instituição tenha um pouco o seu histórico, o histórico do usuário. Você já consegue fazer pagamentos dentro do ambiente de Open Finance, e aí o PIX foi a primeira modalidade, que foi o que está, na verdade, trazendo algum tipo de maior concretude dos benefícios do Open Banking. A gente viu também, começando a iniciação de pagamentos dentro do ambiente de Open Finance, que é uma ideia de você possibilitar pagamentos em canais que são mais convenientes para o cliente, e aí, óbvio, tem uma ideia de você preservar um pouco a segurança de todo o processo. Então, isso acontece muito, a gente está vendo, por exemplo, em lojas virtuais. E você viu também o último pedaço de interoperabilidade com Open Insurance, o sistema de seguros aberto. Então, tudo que acontece com o Open Finance do Banco Central pode entrar em contato também com o Open Insurance. É uma ideia de que esses dois ecossistemas, Open Finance e Open Insurance, consigam interoperar, e a partir daí, esses sistemas conseguem, esses ambientes conseguem conversar entre si. Muita coisa já aconteceu, mas acho que o cenário ainda está em evolução, a gente vai ver mais coisa aí no futuro. Para 2023, muito provavelmente, a gente vai falar mais de Open Insurance, de Open Investment do que do que já aconteceu de Open Banking, mas falaremos dos três de qualquer forma, do Open Finance como um todo. E para ficar atualizado, vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vai. Clica aí, gente. Tchau, tchau.